Deus Todo-Poderoso e Pai, em nome de Jesus eu intercedo por cada filho e filha e família aqui representada nessa oração. Visita-os com a Tua graça agora, tem de compaixão, Senhor, traz o alívio, a calmaria, a graça, o Teu amor, consola-os, Espírito Santo. Tem gente que está aflita, chorando, angustiada, Senhor, porque enfrentou perdas, decepções, foi machucada, apunhalada pelas costas, até mesmo por algum familiar, por aquela pessoa lá no seu trabalho que ela confiava. Senhor, puxou o seu tapete, passou a perna nela, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, usa de Tua misericórdia para com os Teus filhos, porque também nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós, então, na mesma medida, perdoa o Teu povo, sara a sua terra, promova a felicidade, reconstrói essa vida preciosa, tira tudo que não presta, todo empecilho, amarração, dificuldade, tudo aquilo que provoca dor, tristeza, raiz de amargura e promova a felicidade, a paz que excede a todo entendimento. Seja muito bem-vindo agora, Espírito Santo, que haja luz aonde eles estiverem, intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Deus Altíssimo. Nós carecemos da Tua misericórdia, se não fora o Senhor o que seria de nós. Tu és a causa de não sermos consumidos, assolados, destruídos. Muito obrigado, porque a Sua misericórdia se renova a cada manhã. E assim como esse dia, meu Pai, raiou e o Senhor nos proporcionou, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha completar a Tua obra, nos dando um dia de paz, de prosperidade, de colheitas fartas, que tudo aquilo que o Seu povo for fazer venha ser bem-sucedido, venha dar certo, seja, Senhor, no Seu trabalho, no Seu lar, no Seu relacionamento. Senhor, traz de volta o primeiro amor, o início de tudo, vai tirando toda contenda, todo embaraço, tudo aquilo que promove tribulação aí nesse lar, nessa família, caiam por terra, batam em retirada, seja desfeito todo mal, todo encantamento, saiam da sua vida. Sejam protegidos, abençoados, guardados, iluminados pelo Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começa a me seguir para mais orações, deixe o seu gostei para essa oração alcançar mais vidas. Graças e paz. Graças e paz. Graças e paz. Graças e paz. Obrigado.